Os estudos com a vacina chinesa Coronavac chegaram à fase final. E a eficiência do produto deve ser divulgada no começo do mês que vem, né? Para o Butantan de São Paulo, a vacina será a primeira disponível no país. A pesquisa da Coronavac tem a colaboração de 10 mil voluntários. Metade recebeu o imunizante, a outra metade um placebo, que não tem nenhum efeito. Para o teste ser finalizado, era necessário que pelo menos 61 voluntários fossem infectados pela doença. Esse número chegou a 74. Agora os dados serão enviados a um comitê internacional que vai calcular a eficácia da vacina. Os resultados devem ser conhecidos no começo de dezembro. Se todos os casos apareceram em quem recebeu o placebo, a eficácia é 100%. A conclusão do estudo vai ser entregue à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai decidir se autoriza o uso da vacina. Os dados que a Anvisa vai analisar também serão enviados para o órgão que tem a mesma função na China. As duas agências fazem parte de uma entidade internacional que estabelece padrões para esse tipo de avaliação científica. Por isso, a expectativa aqui no Butantan é que a aprovação do registro da vacina na China, se ocorrer primeiro, pode acelerar o processo aqui no Brasil. Essas notícias que eu menciono aqui, eu volto a dizer, coloca essa vacina como a vacina mais próxima de utilização aqui no Brasil. Até o final do ano, o Instituto Butantan terá 46 milhões de doses da Coronavac disponíveis. Enquanto não há aprovação, os cuidados para evitar a doença precisam continuar. Na última semana, houve aumento de 17% nas internações por Covid em São Paulo. E na anterior, já haviam crescido 18%. Para os infectologistas, é o resultado do comportamento de muitas pessoas. Abriram a guarda e foram a eventos, a festas privadas, sem qualquer proteção. E nas redes sociais do Jornal da Record, você confere em que fase estão outras três vacinas contra a Covid-19. Acesse lá.